Oi rapaziada Diego aqui jogador de Xbox e caçador de conquistas esse é mais um fiz no meu jeito aí essa série que o pessoal tá diz que tá curtindo mas como o pessoal que me assiste é muito falso não confio neles é brincando para agradecer todo mundo feedback desses review rápidas aí de mil jeito que o pessoal tá assistindo dando like compartilhando tá da hora fazer quem não gosta de fazer um gizinho fácil né hoje estamos com o perfect não não é o ninja painter 2 cara ninja vai ter coisa é a sequência do perfect ninja painter né perfect ninja painter 2 ó vamos ver as conquistas aqui completar a primeira fase visitar ice house coletar 10 estrelas visitar stone hut visite de cristal house coletar 20 estrelas visitar o oceano n o cenário né coletado tem três estrelas o pet do final leva de n location né e coletar 40 estrelas mesmo você vai começar aqui já tá tudo liberado né mas você vai jogar a primeira aqui o pirâmide né você vai jogar as duas primeira fase ele vai liberar o ice house você vai jogar as duas para fazer esse caso ele vai liberar o stone hut e você vai jogar a primeira fase do stone hut ele vai liberar a próxima do cristal house e a hora que você completar duas o cristal house ele vai vai liberar o oceanário beleza a esse de visitar você só visita o cenário ele vai liberar a conquista tal seja lá já libera uma conquista esse aqui você vai ter completar esses dois então quando você for jogar já vai liberar conquista de visitar esse aqui também a hora que você fazer essa fase aqui primeira do stone hunt também já vai liberar de visitar o stone hunt e a hora que você for fazer essas três aqui você vai já liberar a conquista de visitar o ice house beleza foca em pegar as estrelas das fases tá foca porque você precisa de 40 né de 40 estrelas eu peguei 42 tá então foca para você pegar não é não é difícilzinho essas foram as fases mais fáceis que eu peguei tá pega pirâmide para fazer toda ela porque você vai ter que jogar o último level de um de uma localização então pega a primeira que é bem mais fácil não tem segredo só pegar pegar pega as estrelinhas ó pode ver que é tranquilinho e sai completou a fase tranquilo no mamilo certo e aí deixa eu jogar mais uma aqui pra vocês verem ó pega o verdinho aqui pega ali esse aqui é bem tranquilinho ó pega a chavezinha para liberar fechou passou a fase não tem segredo pega a chavezinha não tem muita dificuldade para você passar ó pega a estrelinha subiu fechou desceu e abraço e tranquilinho certo não tem muita dificuldade você vai levar uns 10 minutos para fazer não tem muita dificuldade tá tá passou a hora que você completar tudo isso aqui seja a fase 8 você já vai tá com todas as conquistas liberadas certinho tem guia na internet e mas não precisa de guia cara eu só não joguei sem guia fiz rapidinho 10 minutos certo então fica a dica aí para você que é um ingezinho fácil um ingezinho tranquilinho esse foi o perfect ninja pai inter 2 muito obrigado pessoal que assistiu tamo junto é nós até a próxima